Retomando, meus colegas e minhas colegas, voltamos aqui a tratar do direito previdenciário, estávamos conversando a respeito da seguridade social, seguridade essa que é saúde, assistência e previdência social. Vamos agora começar o nosso estudo relativos aos objetivos da seguridade social. A seguridade como um todo, que engloba essas três espécies do gênero, que é ela, a seguridade, tem alguns objetivos específicos, nos chamamos de princípios, a Constituição traz também princípios, mas eu vou tratar aqui de maneira conjunta, são objetivos que o legislador constitucional, que o constituinte trouxe, para que a seguridade social seja orientada, para que as legislações infraconstitucionais, atentas ao ditame, atentas aos objetivos que a própria Constituição criou para a seguridade social, possa regulamentar, possa esmiuçar a matéria, esmiuçar a matéria e tratar dela da melhor maneira possível, sempre observando, sempre bebendo do que demana, do que surge da Constituição Federal, portanto, objetivos da seguridade social. Antes, porém, traço aqui uma ressalva que eu tratarei com vocês de questões teóricas relativas aos objetivos e trarei algumas partes práticas relativas ao INSS. Por que eu faço isso? Eu costumo agregar ao estudo teórico questões práticas, exemplos, e trago a vocês aqui números, e digo que são números do INSS. Costumo chamar de INSS que poucos conhecem. São números enormes, números significativos, vultosos, que mostram o tamanho desta autarquia, o tamanho da autarquia previdenciária e, portanto, trarão concretude para aquilo que nós chamamos de objetivos. Pois, muito bem, os objetivos são de termos constitucionais que as normas e os servidores públicos que trabalham com o direito previdenciário seguirão. Depois trago a vocês números relativos à atuação prática do Instituto Nacional do Seguro Social. Olha aqui. Instituto Nacional do Seguro Social. Bruno, por que você está falando isso? Estou falando porque nós estamos tratando aqui de Seguridade Social. Seguridade Social. O Ministério que cuida do Ministério da Previdência Social. Relativamente ao benefício de pensação continuada. Ministério do Desenvolvimento Social e combate a fome. E o órgão que personaliza? O órgão que personaliza é o Instituto Nacional do Seguro Social e não o Instituto Nacional da Seguridade Social, como comumente erramos em concursos públicos, como comumente pessoas erram e a gente não vai errar. Instituto Nacional do Seguro Social. Pois muito bem. Vamos diretamente aos princípios. O primeiro deles é o que? Universalidade da cobertura e do atendimento. Universalidade da cobertura e do atendimento. Venham comigo aqui para a tela e vamos estudar um a um dos princípios. Pois muito bem. Universalidade da cobertura e do atendimento. O que eu quero dizer com isso pessoal, meus amigos e minhas amigas? Voltando aqui comigo, por gentileza. Universalidade da cobertura e do atendimento. Pois muito bem. Buscamos, busca a legislação previdenciária, busca a Constituição Federal ser universal no que tange à cobertura de riscos sociais. Aqui cabe uma ressalva, aqui cabe uma explicação e eu espero que vocês aprendam e nunca mais esqueçam. Seguridade Social trabalha com riscos sociais. Já falei isso, me lembro muito bem e repito, riscos sociais. A lei, a própria Constituição e posteriormente a lei, elegerá riscos sociais, riscos esses que serão guarnecidos, riscos esses que terão direito a alguma proteção social. A Constituição Federal, o constituinte de 1988, quer dizer, traz para nós que a cobertura será universal e o atendimento também. Então no que toca a Seguridade Social, Saúde, Assistência, Previdência Social, teremos cobertura universal e teremos atendimento universal. Buscaremos o máximo de riscos sociais e atenderemos a todos. Óbvio, óbvio. Isso é teórico. A prática será diferente e por isso aqui o meu link com as questões práticas que envolvem o Instituto Nacional do Seguro Social. Vamos ao segundo princípio, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais. Estamos aqui e vamos a ele e a explicação dele. Por muito tempo, por muito tempo, se cogitou ou se tratou pessoas que trabalham no meio rural de maneira distinta às pessoas que trabalham em meio urbano. Aqui tínhamos, de fato, uma discriminação. Toda lei é discriminatória, óbvio, que ela vai trazer uma situação por meio da qual ela vai regulamentar uma situação em detrimento da outra. No entanto, a Constituição Federal, e aqui cabe um parênteses, eu indico uma literatura, indico a leitura de um livro que chama Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade de Celso Antônio e Mandeira de Melo. Ele vai dizer para nós o que é isonômico e o que não é isonômico dentro de uma ótica constitucional. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque por muito tempo se tratou urbanos e rurais de maneira diferente. A população rural era discriminada em relação à população urbana. A Constituição Federal quis definitivamente acabar com isso. E no que toca a Seguridade Social, tudo, tudo, entre aspas, que se prega, tudo o que se diz em relação à população urbana, se diz em relação à população rural. E aqui cabe um parênteses muito importante que costuma cair em provas de concursos públicos. Não só em direito previdenciário. Geralmente se vê em direito constitucional, mas pode muito bem aparecer em direito previdenciário. E se pode aparecer em direito previdenciário, o meu objetivo aqui é fazer com que vocês matem essa questão. Qual é a questão? Ela diz o seguinte, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços da populações urbanas e rurais. O que a Constituição quer com isso? Bruno, o que a Constituição quer com isso? Ela quer dizer que nós não podemos ter tratamentos antisonômicos por conta de uma população ser urbana e a outra ser rural. Trago aqui um breve conceito de ações afirmativas. Já falei a vocês que por muito tempo populações rurais eram tratadas de maneira desigual. Existia aqui um tratamento discriminatório. Pois muito bem, ações afirmativas buscam igualar questões desiguais com desigualdade, para que com essa calibragem os direitos sejam tratados isonomicamente, sendo mais claro e trocando em miúdos. Se uma população rural por muito tempo foi discriminada, trataremos essa população também de maneira desigual, igual. Mas agora de forma invertida, afirmativamente, para que busquemos uma igualdade substancial. Óbvio. Então, meus amigos e minhas amigas, temos uniformidade e equivalência? Temos uniformidade e equivalência. No entanto, no entanto, a uniformidade e equivalência não quer dizer que não possa haver diferença. Pode haver diferença? Pode sim haver diferença. E há. Só que essa diferença tem que ser para melhorar a situação daquela população que foi por muito tempo discriminada. Trocando em miúdos, hoje a gente sabe, trataremos de maneira muito tranquila, trataremos no momento oportuno das aposentadorias por idade, por exemplo, e verão vocês, veremos juntos, melhor dizendo, que o rural tem um benefício em que ele se aposenta com cinco anos a menos. Cinco anos a menos. Daí como que a gente compatibiliza a uniformidade e equivalência com os cinco anos a menos? Ações afirmativas. Ações afirmativas compatibilizamos de uma maneira em que desigualamos de maneira positiva para que busquemos uma igualdade substancial. Atentem para isso, não se esqueçam desse ponto. Tranquilamente, pode aparecer na sua prova de concurso público e você certamente acertará. E eu ficarei muito feliz. Depois vocês me mandam um e-mail. Agradeço, vocês irem mandar presente também. O curso tem o meu e-mail, tem o meu endereço e eu ficarei muito feliz recebendo esses presentes e sabendo que vocês foram aprovados nos concursos. Muito bem, voltamos aí ao terceiro princípio, que é o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Aqui vários pontos importantes. Venham comigo novamente. Trataremos dos pontos importantes relativos a esse princípio. E o primeiro deles é algo que para o bom entendedor, é algo que para aquele aluno que certamente você que está nos vendo, é um bom aluno, já se atentou. Bruno, de que com uma pulga atrás da orelha. Qual é a pulga? Você me disse lá em cima, universalidade da cobertura e do atendimento. E aqui embaixo você me disse, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Para mim, que já sou um estudioso do direito previdenciário, estou certo que trabalharei em algum órgão que trata do direito previdenciário, sou não muito positivamente essas duas afirmações. Universalidade da cobertura e do atendimento, seletividade e distributividade. Me parece, Bruno, que a Constituição está brincando comigo aqui. E que ela foi contraditória. Não, ela não foi. E eu trago a você a explicação aqui. Não disse a vocês que de forma programática, que buscando um objetivo, que visando um fim, uma ideia, um princípio, a Constituição falou, universalidade da cobertura e do atendimento. Agora, por óbvio, que nós tentaremos buscar o máximo possível de riscos sociais. Tentaremos atender todas aquelas pessoas que se encontram nesses riscos sociais. Sejam elas via assistência, via previdência ou via saúde. No entanto, todos nós sabemos que os recursos do Estado são finitos. Os recursos do Estado são finitos. E se assim o é, se assim o são, certamente não poderemos e não conseguiremos. Então, temos aqui um princípio que trabalha muito bem com o da universalidade, por incrível que pareça, por incrível que pareça, trabalha muito bem e se calibra de maneira bastante tranquila para dizer o seguinte, teremos seletivos e distribuiremos os benefícios e serviços da maneira que entendemos, melhor dizendo, mais, mais importante. Então é isso, temos a universalidade, temos a distributividade, na medida do possível, dentro dos recursos estatais de ambas as espécies da seguridade, seremos seletivos, seremos distributivos, buscando uma universalidade, atender o maior número possível de pessoas. Pois muito bem, espero que todos tenham entendido, essa é a ideia de compatibilização, e esse jogo, essa sutileza, essa idiosincrasia pode, muito bem, ser explorada no seu concurso e passar uma rasteira no candidato mais desavisado. Por isso eu peço a vocês que não contem a ninguém, só nós vamos saber disso. Isso é um segredo, porque todas as pessoas em concurso público são seus concorrentes. São concorrentes, não quero que matem ninguém, muito pelo contrário, quero que tenham amizade, tratem tranquilamente, vivam de maneira tranquila com relação a esses colegas, mas sabendo que serão concorrentes. Não entrem em guerra, óbvio, mas foque pensando em você. Estou brincando aqui, mas eu gosto de trazer essa questão para que todos sejam aguerridos, para que busquem, óbvio que não damos concorrentes. Nosso concorrente somos nós mesmos. Nosso maior concorrente, e o maior concorrente é você mesmo. Mas por óbvio, sua preparação tem que ser melhor do que a dos outros. Por isso que nós optamos por um curso melhor que os outros. Esse é o nosso objetivo. Então vamos nos preparar e vamos guardar esses objetivos, essas peculiaridades e matar o concurso, pegar essa questão, acertar de cara e partir para outra, que é mais difícil. Pois muito bem, quarto princípio importantíssimo, voltemos a ele lá. Irredutibilidade do valor do benefício. Irredutibilidade do valor do benefício. Aqui temos a questão relativa ao salário mínimo. O artigo 7º, inciso 4º, parte final, e o 201º, parágrafo 2º, perdão, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Aqui cabem várias explicações. A primeira deles, irredutibilidade do valor do benefício. Sabem vocês que no âmbito do direito de trabalho temos a irredutibilidade dos vencimentos, a irredutibilidade do salário. Então não pode o empregador reduzir o salário do empregado, salvo se houver aí um ajuste ou um acordo ou redução da jornada. Mas enfim, como regra, essa irredutibilidade é vedada. E no que toca aos benefícios previdenciários, ela também é muito, muito, muito segura pela norma, segura pela Constituição, para que nós não possamos ter benefícios reduzidos. Irredutibilidade do valor do benefício. Cabe aqui um ponto importante. Muitos dos benefícios, trago também nas próximas tabelas, quero trabalhar com vocês esses valores, por isso que eu gosto de aliar a prática, a teoria, ainda que não conste, como expressa a questão prática nos editais de concurso, saibam vocês que eles são fundamentais. A questão prática é muito fundamental, que te ajuda a ter um arcabouço relativo à matéria. E aqui a questão prática vai ser fundamental. Grande parte dos benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social são benefícios concedidos em valor mínimo. Valor mínimo. Claro que estudaremos cálculo de valor de benefício, salário de benefício, entre outras coisas, período básico de cálculo, faremos tudo. Estudaremos por toda essa disciplina. No entanto, aqui cabem algumas ressalvas importantes a título de princípio. Quais são elas? Repito, grande parte dos benefícios são em valores mínimos. E se grande parte são em valores mínimos, o valor do benefício tem um reajuste maior do que o reajuste dos benefícios da Previdência Social. Por quê, Bruno? Claro, óbvio. O reajuste do mínimo é um reajuste maior do que o reajuste do valor dos benefícios previdenciários. Então, se o seu benefício é em valor mínimo e se nenhum benefício substitutivo de renda cabe aqui a ressalva, veremos depois, mas eu já repito. Nenhum benefício substitutivo de renda será ou poderá ser inferior ao salário mínimo. Bruno, tem benefício que é inferior? Tem benefício que é inferior. Como que vem as pegadinhas de concurso? Nenhum benefício previdenciário pode ser inferior ao mínimo. Pode. Pode sim. Nenhum benefício previdenciário pode ser inferior ao mínimo. Alternativa equivocada. Alternativa errada. Tem benefícios previdenciários que são inferiores ao mínimo. Todavia, porém, contudo, nenhum benefício que substitua renda pode ser menor que o salário mínimo. Qual a diferença, Bruno? Muita diferença. Muita diferença. Se nós temos um salário mínimo constitucional, se o nosso país traz um salário mínimo e entende que esse é o mínimo para que a pessoa que trabalha possa subsistir, por óbvio que o benefício previdenciário não pode ser menor que esse. Mas não qualquer benefício. Somente o benefício substitutivo de renda. Maravilha? Não se esqueçam disso. Pegadinha de concurso. Outro ponto importante voltando àquela questão. Óbvio, meus amigos e minhas amigas, se nenhum benefício pode ser maior que o mínimo e eu sou beneficiário e recebo o mínimo, se o salário mínimo tiver um reajuste maior que o reajuste dos benefícios previdenciários, se eu não acompanhar o reajuste no mínimo, certamente, esse benefício substitutivo de renda será menor que o mínimo e não poderá. Portanto, todo o reajuste do mínimo, todo o reajuste do mínimo será o reajuste do benefício previdenciário no valor de salário mínimo. Pegaram? Repito pela terceira vez tendo em vista a importância dessa matéria. Olha lá. Nenhum benefício previdenciário substitutivo de renda será menor que o mínimo. E aqui um parênteses. O benefício de prestação continuada da LOAS também é no valor do salário mínimo. Também é no valor do salário mínimo. Esses dois, leia-se, o benefício previdenciário no valor mínimo e o benefício assistencial que é mínimo, prestação continuada, acompanharão os reajustes do salário mínimo. mesmo que os reajustes dos benefícios previdenciários sejam inferiores aos reajustes dados ao salário mínimo. Por isso aqui, eu vou dar um exemplo importante para que vocês nunca esqueçam. Vocês certamente trabalharam na área previdenciária, trabalharam com o direito previdenciário e no primeiro momento em que ingressarão em um órgão público que lida com o direito previdenciário, seja o INCência ou seja qualquer outro órgão. Seus familiares trarão a você no primeiro momento infinitas dúvidas pessoais relativas ao direito previdenciário. Isso acontece com todos. Acontece com todos. E com você não será diferente. E a primeira pergunta, não se esqueçam disso, vocês lembrarão de mim, vai ser o seguinte, amigo ou amiga, primo, sobrinho, filho, eu contribuí minha vida inteira e me aposentei com quatro salários mínimos. Hoje, eu não ganho dois. Como isso se explica? Olha a pergunta. Quando eu me aposentei, eu me aposentei com quatro salários mínimos. E hoje, o meu salário, o meu benefício não passa de dois. Por que isso? Por quê? Vamos pensar? É simples a resposta. É simples a resposta. O menor benefício pago no país substitutivo de renda é no valor mínimo. Estou ouvindo aqui vocês repetirem comigo. Aí, nas suas casas. O menor benefício substitutivo de renda previdenciário e o assistencial BPC é mínimo. Tranquilo. os reajustes do salário mínimo são maiores do que os reajustes dos benefícios previdenciários em valor maior que o mínimo. Como o menor benefício tem que ser mínimo, eu tenho que acompanhar o reajuste do mínimo. Se o mínimo é reajustado em valor superior ao reajuste dos benefícios normais, leia-se, maiores que o mínimo, óbvio que esse valor vai corroendo. E como os benefícios não são indexados pelo mínimo, não são, é uma indexação que a pessoa faz pessoalmente e porque historicamente se fazia. Ele costuma pensar recebia três, recebia quatro, mas isso não é feito ordinariamente, isso não é feito institucionalmente, essa alusão é feita por ele. Então é óbvio que com as sucessivas, com os sucessivos reajustes, o mínimo vai ficando maior e o seu benefício vai ficando menor no que tange a grandeza de salários mínimos. Então hoje, óbvio, será menor. Entendam isso, não se esqueçam, cai em concurso público e também é algo que será perguntado a vocês, posteriormente ao ingresso no concurso público, que é aquilo que todos nós queremos e temos certeza que acontecerá. Pois muito bem, voltando aos objetivos da Seguridade Social, venham comigo à tela, vamos lá, equidade na forma de participação no custeio. vejam lá, vejam lá, vejam lá, esse ponto é fundamental, voltem comigo, venham comigo, equidade na participação, na forma de participação de, no custeio. O que que quer dizer isso, Bruno? Seguinte, esse objetivo, ele é mais específico à previdência, mais específico à previdência. essa é a primeira ressalva, e por que isso? Vocês lembram que na primeira aula eu trouxe a vocês dois conceitos? Quais são eles? Solidariedade, contributividade. E falei que eu votaria neles, não falei? Aqui, ó, prometi e cumpri, e não vai ser só essa vez, várias vezes votaremos a esses conceitos. Meus amigos e minhas amigas, para que eu faça justo com o benefício previdenciário, como regra, eu tenho que ser segurado do regime geral de previdência social, regime geral previdência social. Regime esse que é necessariamente, necessariamente, eu não encontro outra palavra para dizer contributivo. Contributivo. Para que eu esteja no sistema, eu preciso contribuir. Para que eu esteja no sistema, eu preciso contribuir. E aqui, eu chego perto de vocês para dizer esse é um dos pontos mais importantes do direito previdenciário. É um dos pontos mais importantes, sem sombra de dúvidas. Porque eu preciso ter qualidade de segurado. Tem exceções. Trataremos delas oportunamente. Tem exceções. Trataremos delas oportunamente. contribuições. Mas, como regra, o sistema é necessariamente contributivo. E se eu contribuo, para quem que eu contribuo? E por que eu contribuo? Duas perguntas fundamentais. Nosso professor de custeio tratará com vocês das contribuições à previdência social. Contribuições sociais. contribuições essas que têm nítido caráter de tributo. Tributo. Imposto, Bruno? Não é imposto. É um tributo. como imposto. Tributo é gênero do qual imposto, taxa, contribuições, dentre outros, são espécies. Se é tributo, são prestações pecuniárias compulsórias. Está no Código Tributário Nacional. E moeda ou em cujo valor nela se possa imprimir. Cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada. Tributo, toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou em valor que nela possa se expressar cobrada por atividade administrativa plenamente vinculada. Que não constitua sanção por ato ilícito. O que nos importa desse conceito tributário? Nos importa o seguinte, prestação pecuniária compulsória. Se eu contribuo é porque eu sou obrigado a contribuir. Olha lá, todos aqueles que oferem renda todos aqueles que desempenham uma atividade remunerada devem contribuir. Meu amigo e minha amiga, você, por exemplo, que é advogado, conhecidamente como autônomo, contribuinte individual para nós tecnicamente. Contribui com quanto? Olha, Bruno, eu contribuo todo mês, mas contribuo no valor do salário mínimo só para me aposentar. Está correto? Não. Está equivocado. Eu tenho que contribuir com porcentagem do que eu ganho. Se eu exerço atividade remunerada, eu tenho o que? Contribuir. Não é com o valor que eu quero. É tendo em vista o valor que eu ganho. Respeitado. Teto e piso. Teto e piso. Se eu recebo 100 mil por mês, contribuo no teto. Se eu recebo mínimo, contribuo no mínimo. Prestação pecuniária compulsória. E por que que é a equidade na forma de participação do custeio? Por quê? Porque quando eu contribuo em que pese seja um tributo, é um tributo dito vinculado. Tem uma destinação específica. Qual é a destinação? Pagamento. de benefício. Pagamento de benefício. E ao contribuir, eu faço para o regime para o regime geral de previdência social. Para o fundo. Fundo do regime geral de previdência social. Pago, contribuo para esse fundo. E esse fundo é formado de quê? Só de contribuição? Não. As formas de participação no custeio são várias. Trago aqui um exemplo. o professor de custeio tratará com vocês minudentemente. Mas olha lá, concursos de prognóstico, loteria. Entram nas formas de custeio. Contribuição do empregado, contribuição do empregador, entre outros, exemplificativamente falando. do mundo. Então, as bases e as formas são equânime e várias pessoas contribuem. Para quê? Para que o sistema seja saudável. Beleza? Maravilha? Vamos adiante. Continuando com os objetivos. caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo e dos órgãos colegiados. Exemplo aqui é o Conselho de Recursos da Previdência Social conhecidamente CRPS. Voltem comigo. caráter democrático e descentralizado e descentralizado na administração. Mas muito bem. Temos aqui um Conselho de Recursos. Temos aqui um Conselho da Previdência formado por representantes dos trabalhadores, dos empregadores, do governo. Olha lá. Por que isso? Para que esses órgãos, para que esses mecanismos que organizam o direito previdenciário sejam o mais democrático possível. Sejam o mais democrático possível. E também descentralizado. É isso que o objetivo busca e é isso que a Constituição nos trouxe. Meus amigos e minhas amigas, peço a vocês que leiam todos os objetivos na Constituição Federal de 1988 e memorizem, memorizem. Eu trago a vocês aqui os mais importantes, trago a vocês os mais fundamentais e aqueles que são fundantes para o nosso estudo, mas eu peço a vocês não deixem de passar os olhos, ou melhor dizendo, de fazer uma leitura acurada, uma leitura muito, muito, muito bem feita de toda a questão constitucional que trata da da Seguridade Social em nosso país, em nosso ordenamento jurídico pátrio e venho aqui conforme prometido com as questões práticas que envolvem o INSS, que é o órgão que concretiza esses princípios, que é o órgão que vem à tona, que é o órgão que vai à frente, que é o chão de fábrica, vamos dizer assim, que trata dos benefícios previdenciários e assistencial para que entenda-se o benefício de prestação continuada da LOAS. Falo várias vezes, repito muitas vezes, não se chateiam comigo, mas isso aí é para que vocês decorem, memorizem. Muita gente não gosta desse tema, não gosta dessa palavra, mas eu vou aqui dizer e reiterar. Vamos então aos números, alguns números importantes para fins orientativos, de orientação e para fins de conhecimento, pois vocês, muito bem, podem vir a trabalhar dentro do INSS ou de um órgão que trabalhe com o INSS. Vamos adiante. Aqui eu trago dados de 2013 só para que vocês saibam o tamanho e a expressividade do que é estudar, do que é pensar o direito previdenciário no Brasil. Vamos à tela, venham comigo. População residente, 103 milhões e 400 mil pessoas. Pessoas ocupadas, 96 milhões de pessoas ocupadas. Desocupadas, 6 milhões. População não economicamente ativa, 69 milhões e 731. O que eu quero com isso? Eu quero mostrar a vocês pessoas economicamente ativas e pessoas que necessariamente teriam ou contribuem para a Seguridade Social, para a Previdência Social. Próxima tela. População ocupada segundo posição no trabalho principal. Total, 96 milhões de pessoas. Então são aquelas pessoas que têm uma ocupação principal e com base nela, nesta ocupação principal, contribuem para a Previdência Social e, portanto, terão a qualidade de segurado. E se um dia necessitarem, seja por qualquer risco social que se enquadrarem, terão direito à proteção previdenciária. Como empregados, 59 mil milhões e 901. Com carteira assinada, 38 milhões. Funcionários públicos, estatutários e militares, e, portanto, estão fora do Regime Geral de Previdência Social, 7 milhões. Outros e sem declaração, 14 milhões. Aqui cabe uma ressalva, peço que voltem comigo. E costumo aqui mostrar a vocês diferenças de regimes previdenciários. Diferenças de regimes previdenciários. Temos aqui o nosso Regime Geral de Previdência Social, RGPS. É um regime comumente conhecido como o regime do INSS. Aquele regime que tem teto, aquele regime que nós trabalharemos, e aquele regime que trata da nossa matéria. Também temos o regime próprio de Previdência. São regimes de órgãos públicos de pessoas que são estatutárias ou militares e tem o seu regime próprio. Eu, Bruno, tenho um regime próprio de Previdência Social enquanto servidor público, enquanto procurador federal. Tenho meu regime próprio. Aposentarei lá no meu regime próprio. No entanto, enquanto professor aqui desse curso, contribuo, estou oferindo renda, e se estou oferindo renda, necessariamente contribuo para a Previdência Social. E se contribuo para a Previdência Social, sou o segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social. Mas pode os dois? Pode os dois. Certamente podem os dois conviver tranquilamente. Então, o regime próprio de Previdência Social, não estudamos. Voltamos aqui para o nosso Regime Geral de Previdência Social. O regime do INSS. Entendam aqui vocês, memorizem isso. É o nosso regime. O regime que trata dessas pessoas de grande parte da população. E eu faço questão de trazer os números para que vocês vejam a expressividade desse direito. A importância do direito previdencial. E quando eu brinco, se o direito previdencial é o mais importante, não estou brincando totalmente. É uma brincadeira com fundo de verdade. Ele é mesmo o mais importante. Socialmente relevante, fundamental para a população, com números expressivos, e que agregam, e que orientam, e que aglutinam grande parte da população. Viram vocês que a população ativa, e a população que contribui, lembrando vocês que temos benefícios aos segurados, aos dependentes, às pessoas que dependem do segurado. Então já duplicamos isso. O número que eu trouxe para vocês. Se triplicarmos uma pessoa casada, um filho, triplicamos as relações, triplicamos aqueles números. Então isso prova que quase total, quase a totalidade da população, tem onde terá uma relação jurídica com a Previdência Social. Portanto, fundamental esse direito, matéria mais importante para esses concursos públicos que trabalharão, trabalharão seja com o INSS, seja com a Previdência, seja com a Assistência, seja com o INSS em juízo ou fora dele. Pois muito bem, retomando aqui os números, dados populacionais, trabalhador doméstico, 6 milhões, com carteira assinada, 2 milhões, sem carteira assinada, 4 milhões. Por conta própria, 19 milhões, empregadores, 3 milhões. Estou trazendo a vocês aqui esta ideia, esses dados, por dois motivos, para que vocês conheçam o tamanho da autarquia previdenciária e para que já comecem se familiarizar com os conceitos e com as espécies desse segurado. Falamos do empregado, segurados obrigatórios, trabalhador doméstico, empregadores, avulsos, oportunamente, falaremos de um a um. Vamos seguindo aqui, uma tabela muito tranquila, muito importante, mas que eu vou trazer com vocês aqui, vem o atleto, falaremos dela, especificamente, vamos lá. quantidade de contribuintes para o regime geral de previdência social de 2013. Os dados que temos, estamos em 2015, é óbvio, mas esses dados consolidados são dados de 2013 e são os mais novos que temos em consolidação, dados buscados diretamente no INSS. Aqui, inicio trazendo a vocês para que nossa mente, repito, já se familiarize com os conceitos dados das espécies dessegurados. Então, quantidade de contribuintes para o regime geral de previdência social na qualidade de empregados. 41.683.000.000 contribuinte individual que é o nosso conhecido autônomo. Minha letra é muito feia, mas, enfim, dá para entender. 8.478.000.000 trabalhadores domésticos. Temos aqui algo importante. Acaba de passar peca das domésticas. Vamos lá trabalhar com domésticos também. Falaremos dele oportunamente. 1 milhão 457 pessoas que contribuem e portanto são segurados ué, que não deu tá fora da tela, mas são segurados facultativo, olha lá aqui um conceito fundamental vou trazer pra vocês, mas já adianto contribuintes obrigatórios, segurados obrigatórios e segurados facultativos aquela pessoa que quer contribuir simplesmente, ela quer ingressar no sistema em tese é uma exceção ao sistema contributivo obrigatório, mas é importante porque o sistema ele é inclusivo quanto mais pessoas quiserem contribuir melhor será melhor será, segurados especiais falaremos dele também oportunamente 3 milhões 993 esses segurados trarão aqui uma exceção para nós relativa a contributividade falo com vocês oportunamente ignorados mas que contribuem 103 pois muito bem vamos adiante outra tabela fundamental já partindo para o nosso encerramento desse módulo e tentando trazer para vocês concretude na matéria previdenciária sempre gosto de repetir participação na arrecadação líquida e da despesa com benefício do regime geral previdência social no produto interno bruto nacional olha lá qual é a importância das contribuições previdenciárias e dos benefícios previdenciários no produto interno bruto tudo que o governo tem tudo que o governo arrecada o PIB nacional em frente aos benefícios previdenciários então vamos lá o PIB nacional aqui já é fonte de 2014 5 milhões 521 não minto repito aqui é milhão 5 bilhões 521 521 256 aqui é em milhão em milhão arrecadação líquida em mil olha lá 337 milhões 337 milhões então temos aí uma porcentagem de 6% do produto interno bruto arrecadado a título de contribuições previdenciárias e os benefícios temos lá olha lá 394 milhões 291 aqui só cabe uma ressalva 5 milhões vezes milhão então aqui já é quase trilhão eu confundi gente depois faça uma conta aí e aqui é na casa dos bilhões vamos lá 6% do produto interno bruto aqui quase que o mesmo valor mas vejam vocês já é um conceito importante fundamental que a gente paga mais de benefício do que arrecadamos por isso que as pessoas costumam dizer aí do déficit da previdência social esse é o motivo de dizer porque a previdência social ela é deficitária de fato não é a previdência está bem está tranquila mas ela paga mais benefício do que arrecada mensalmente anualmente falando né então ela paga ali na casa de 7% do produto interno bruto e quantidade de benefícios vamos lá benefícios concedidos benefícios concedidos total 5 milhões 207 mil 629 em valor na casa dos mil 5B 5B de valor em 2014 agora já em maio de 2015 o acumulado de maio de 2015 já foram concedidos 407 milhões 407 mil benefícios perdão e aqui na casa dos 457 milhões essa tabela aqui vocês poderão ver com tranquilidade na casa de vocês estou dando até um tempo para que vocês estudem estou explicando de maneira rápida mas para que a gente possa aí ter simplesmente né uma ideia certamente isso aqui não cairá no seu concurso não cairá no seu concurso mas visa dar concretude a nossa matéria e a gente entender qual o tamanho da autarquia que estamos trabalhando vamos adiante aqui quantidade anual de benefícios concedidos um acumulado de 2 mil para 2015 quero que vocês vejam aqui nas porcentagens que nós temos que 2 mil para 2001 a quantidade de benefícios diminuiu recaiu 3% e olha lá já em 2002 subiu 35% em 2003 desce quantidade anual de benefícios concedidos desce 8% em 2004 cresce 12% já em 2005 cresce diminui 9% em 2006 temos um acréscimo de 7,2% na quantidade anual de benefícios já por sua vez em 2007 uma queda de 1,5% em 2008 até 2014 temos aqui só uma crescente então vejam vocês que o número a quantidade de benefícios previdenciários tem aumentado e o motivo é muito simples claro aqui em 2005 em 2015 perdão temos aqui o acumulado de julho de 14 a maio de 15 um decréscimo posso afirmar a vocês quando tivermos aqui o acumulado total de segundo semestre de 2015 teremos aí uma crescima certamente e repito isso aqui é algo ó desculpem gente meu estou tendo um probleminha aqui muito tranquilo mas só para que vocês entendam isso aqui é uma flecha viu ninguém me critique por favor não fiquem bravos comigo mas olha a nossa flecha está subindo aqui e é certamente uma crescente por que isso Bruno? porque a pirâmide etária do Brasil está subindo a expectativa de vida nacional nós temos hoje mas a pirâmide está se transformando está ficando isso não é mais uma pirâmide ela passou de uma pirâmide para algo nesse sentido e por que? porque a nossa população está envelhecendo se a população está envelhecendo aumenta essa expectativa de vida aumenta o número de benefícios concedidos e o período de concessão de benefícios então temos aí simplesmente um acréscimo do número de benefícios concedidos esses são os dados do gráfico já passei ali com vocês trago aqui apenas o que vocês entendam então vamos lá os valores e a quantidade específica todas as porcentagens que eu trouxe vejam aqui em 2002 foi algo expressivo expressivo e aí diretamente de 2008 a 2015 um acréscimo aí de muito significativo da concessão de benefícios pelo motivo que eu já disse pois muito bem encerramos aqui mais um ciclo encerramos aqui mais um módulo como prometido a vocês volto naquela nossa fazendo nosso rememorando nosso estudo a nossa revisão por módulo e o que nós tratamos aqui nesse módulo foram os objetivos da seguridade social que envolve saúde e assistência e previdência objetivos amplos objetivos importantíssimos que vão orientar toda a legislação toda a legislação infraconstitucional e vão orientar todas aquelas pessoas que trabalham com direito com direito previdenciário com base constitucional posteriormente para agregar concretude à matéria trouxe os números números esses que eu denominei de INSS que poucos conhecem INSS que trata ou que tem relação jurídica com grande parte da população motivo pelo qual muito bem pode cair alguma questão nesse sentido teórica ou não mas certamente numérica não cairá não se preocupe em decorar os números mas simplesmente em entender a amplitude a magnitude da matéria fazendo um link com os objetivos e a ressalva final é que leiam a constituição federal passaremos aqui ao estudo específico da matéria as legislações a legislação 8.212 de 91 e legislação 8.213 mais especificamente a 213 que trata do plano de benefício a 12 vocês verão mais especificamente no custeio mas também entraremos aqui de maneira pontual algumas coisas algumas questões da 8.212 mas especificamente 8.203 mas fica ressalva não se esqueçam não se esqueçam e não descuidem da constituição federal ainda que não tratei de um objetivo específico de um princípio específico porque esses são os fundantes esses são os fundamentais esses trazem concretude e sedimentam a matéria mas leiam a constituição o meu objetivo aqui é orientá-los e trilhar um caminho mas caminhar por esse caminho depende só de você muito obrigado voltamos daqui a pouco abraços e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti